Fala pessoal, beleza? Tudo bem com todos? Aqui Wagner Moreira na voz Pessoal, hoje eu venho aqui para falar sobre o TEC Concursos Eu acho que eu já fiz outros vídeos sobre o TEC, mas teve algumas atualizações Resolvi fazer um upgrade aqui concernente a isso E também deixar algumas colocações aqui que alguns dias eu venho observando Tem pessoas aí, alguns grupos e até na internet aqui Que acabam segregando conhecimento, eu acho meio complicado Tipo assim, grupos de estudo e que o intuito, entre aspas, seria ajudar o deficiente Na verdade está mais fazendo um serviço o inverso Enfim, pessoas que eu acho que deveriam revisar a sua forma de ver como funciona A vida de um deficiente e como ele está aplicando a coisa Não tão somente ficar na parte comercial Porque você vender um curso, beleza, tranquilo, você está vivendo disso Mas você segregar conhecimento e dar a sua verdade como verdade absoluta Sem ter a oportunidade que outra pessoa contraponha é um negócio um pouco complicado Enfim, eu não vou dar nomes aqui porque vocês sabem que pode dar problema Mas eu percebi isso, entrei em alguns grupos aí para ver como é que funcionava E não gostei, enfim, sinceramente achei terrível Mas, enfim, como a minha finalidade aqui do canal Eu não vendo curso, não vendo nada, não tenho nada contra quem venda Mas eu acho que devemos passar conhecimento, devemos otimizar a vida da pessoa com deficiência Desculpa essa resenha que eu estou fazendo aqui, mas enfim Eu, assim, posso falar com propriedade concernente a concursos públicos Porque eu já fui aprovado em dois concursos públicos Inclusive no Instituto Patrimônio Histórico Nacional eu passei em primeiro colocado No MPU de 12 mil PCDs que tinham inscritos também Eu consegui passar em 33º, no caso E fui nomeado em ambos os concursos E, enfim, e hoje, né, por, assim, por preferência minha estou trabalhando na iniciativa privada, né Trabalho numa instituição bancária, né, como engenheiro de software Mas continuo estudando para concursos públicos E por isso mesmo é esse vídeo, né Era para mim falar sobre essas coisas que eu percebi, né Concernente a cursos e pessoas que vendem uma coisa Ou pregam uma coisa na internet Mas quando a gente vai ver no fato, no real ali é diferente E para mostrar para vocês uma ferramenta excelente Que é a ferramenta do TEC E agora, né, atualizada aqui Com seus cadernos, né Como tem muitos concursos abrindo aí Muitas oportunidades para pessoas com deficiência, né INSS, Receita Federal Muitos TRTs aí, né Tribunal Regional do Trabalho Etc, 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 etc Senado Federal, né Enfim, muita coisa aberta Vamos lá, vamos lá no TEC Acho que eu já falei demais aqui E peço desculpa aí, né Por ter falado bastante aqui Ah, gente, deixem seu like aí Se gostarem do vídeo Compartilhem esse vídeo, né O máximo possível E vamos lá Eu ia fazer uma live Mas resolvi não fazer não Fazer um vídeo gravado Que aí depois eu faço uma live No próximo final de semana Se tiver com mais tempo Beleza? É isso aí Vamos lá Vou aqui no Google Chrome Eu já tenho o site aqui do TEC Aqui, né Dos meus favoritos Está aqui, né Questões de concursos públicos O TEC Vou abrir Aí aqui, né Ele abre o dashboard dele E você já consegue Seja bem, bem-vindo Aí tem aqui a minha conta, né É baratinho, gente Não é caro, não Assim Pro que o site entrega É até barato, né Tem outras plataformas Muito boas aí O Gran Cursos, né Eu vejo a galera falar Que também é muito bom Mas o TEC aqui em acessibilidade Eu não sei Eu acho que talvez seja o melhor Pra essa finalidade aqui Que é a resolução de questões E que é Eu acho que é a forma mais Pra quem já tem uma base Uma base, assim De estudo, né É a forma melhor A forma É Mais otimizada, digamos assim Pra você conseguir Passar em um concurso público Com pouco tempo Porque você vai estudar De acordo com O conteúdo da banca E como a banca Aplica As suas questões, né Se for um SEBRACE Você vai estudar Que pode fazer um filtro Pelo SEBRACE Pode fazer um filtro Pelo FGV Pode fazer um filtro Pela FCC, né São as principais bancas Aqui do Brasil Então eu acho que É muito importante, né Além de outras bancas Aqui, tem muitas bancas, né E Tipo assim Você fez FGV Acabou essas questões De FGV De um determinado Tópico Que você está estudando Aí você pode ir pra FCC SEBRACE Porque o nível de 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 complexidade É bem equivalente, né Vamos lá Eu vou caminhar com o K aqui Aí apareceu O K você navega pelos links, né Aí tem questões Concurso Aí é que o meu plano É o padrão, né Que é 27 reais Se não me engano Mensais Aí tem várias coisas aqui, né E tudo é bem acessível O bom do TEC aqui É tudo bem acessível Ó, direito condicional Eu vou Eu vou em questões Eu fui Eu dei um control home Pra ir pro início da página E vou em questões Questões Aqui dentro de Aqui dentro de questões Eu vou filtrar Por um assunto E por uma banca Aqui eu ainda estou Continuo navegando com K, né Aí aqui tem Filtrar questões Você vai nessa opção aqui Filtrar Aí aqui tem Eu dei um B, né Pra cair no botão aqui De mostrar filtros, né Aí eu vou dar um Uma barra de espaço aqui E aí se eu der uma seta pra cima Ele vai mostrar Aí ele vai Carregar os assuntos, né Mas se eu ir lá E ir pra cima Eu vou Subir novamente aqui Com control home Aí aqui, ó Tem uns filtros aqui, ó Aí tem objetivos Ó, matéria e assunto É o que vem por padrão, né Ele sempre vem por matéria e assunto Que é o que apareceu ali Que eu mostrei pra vocês Eu vou filtrar por banca Primeiramente, né Aí aqui tem um linkzinho Que você pesquisa Pô, não Eu podia ter dado um K ali Mas eu tô navegando aqui Da forma Mais simplificada possível Com setas mesmo Aí você tem que digitar Pelo menos três caracteres Aqui Eu vou escrever aqui FCC FCC E vou dar um Enter E vou sair aqui Do campo de edição com ESC Link voltar Clicável alternar largura Lista com um íntens Clicável FCC Aí, ó Filtros ativos dois pontos Um salvar Caterrar Pronto E vocês perceberam Que ele dá todo o feedback aqui, gente É bem, bem legal mesmo Esse site Fora de lista Clicável alternar largura Link voltar Digite pelo menos três caracteres Aí eu vou Vou escolher outra Vou escolher aqui o Sebraço E E C E B R A É, dá um Enter Só basta escrever três letras, né Eu vou escrever até mais Link voltar Clicável alternar largura Lista com um íntens Clicável Sebraço Abre parênteses C Selecionei o Sebraço Vou voltar novamente lá E botar FGV também Inclusive FGV é A panca que mais está fazendo concursos Apesar que o INSS Vai ser feito pelo Sebraço F 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 Ou seja, eu vou resolver questões da FGV, da FCC e do SEBRASP. Aí tem todos os outros filtros aqui, mas geralmente eu vou no filtro aqui. Matéria e assunto. Vamos aqui na matéria e assunto. Olha, eu vou navegar aqui com a receta para vocês verem o tanto de assunto que tem aqui para você fazer resolução de questões. Arquitetura. Artes e música, arquitetura. Atualidade. Muita coisa. Direito administrativo. Eu vou selecionar aqui direito administrativo. Dentro de direito administrativo tem subtópicos, digamos assim. Aí você pode selecionar todo o conteúdo. Origem. Regime jurídico administrativo. Atos administrativos. Poderes e deveres da administração. Organização administrativa. Eu vou escolher aqui... Aí tem as leis. Tem muito conteúdo aqui. Olha a licitação. Eu vou selecionar. Eu vou selecionar aqui. Clicável organização administrativa. Organização administrativa. Aí dentro tem mais subtópicos. Aí tem organização da União, dos Estados. Fora de lista. Clicável responsabilidade civil do Estado. Lista com três itens. Clicável organização administrativa. Clicável organização administrativa da União. Vou botar aqui União. Lista com dez itens. Clicável todo o conteúdo de aspas. Organização. Filtros ativos dois pontos. Quatro limpar todos. Agora tem quatro filtros. Ou seja, questões do SEBRASP, da FGV e da FCC. Concernente ao assunto que eu selecionei para responder as questões. Agora eu vou dar um B aqui. Close o botão. Link gráfico policia civil do Estado do Amazonas. Por exemplo, essa aqui já é uma questão. Questão de 2.541. Tem duas mil. Link gráfico questão de 2.541. 2.541, se não me engano ali. Matéria 2 pontos. Link direito a administração. Assunto 2 pontos. Link administração. Clicável ocultar o assunto. Vou ver se eu consigo. Aí aqui você encontra várias coisas interessantes aqui. Link administração direta. Abre parênteses. Clicável ocultar o assunto. Vou botar o assunto. Botão informações da questão. Botão comentário do professor. Tem um comentário do professor, por exemplo. Você resolveu a questão. Aí você... Acertei. Beleza. Vou ver o comentário. Errei. Vou ver o comentário também. Isso aqui otimiza muito o estudo. Porque você sempre vai ter um resumo bem explicadinho aqui do professor concernente ao assunto que você está estudando. Se você fazer, sei lá, 30, 40, 50 questões em um dia, você vai absorver um nível de conhecimento muito alto, né? Concernante àquele assunto. Às vezes até melhor do que você pegar uma lei seca e tentar destrinchar ela, né? Ainda mais se estiver perto da prova. Acho que não é nem recomendável você tentar fazer isso. Botão teoria da questão. Aí tem teoria da questão. Botão fórum de discussão da questão. Fórum de... Tem um fórum aqui também que aqui, às vezes, tem o comentário do professor, mas você pode também usar essas outras opções suplementares que tem aqui no site. Botão marcar questão como favorita. Clicável copiar link para a questão. Link número 1 e 2 e 9... Aí pode copiar o link para mandar para outra pessoa. Link fgv e vem. Link escrivão de polícia, abre parênteses. Ah, é uma questão da fgv, né? Nesse caso. Botão acessar questão pelo botão indisponível a questão anterior. Botão próxima questão. Matéria de organização administrativa, vírgula, centros de competência especializada dispostos na... Intimidade de uma pessoa jurídica de direito público, vírgula, com a intenção de garantir especialização nas... Atividades prestadas e maior eficiência são chamados. Intimidade de uma pessoa jurídica de direito... Batéria de organização administrativa, vírgula, centros de competência especializada dispostos na... Intimidade de uma pessoa jurídica de direito público, vírgula, com a intenção de garantir especialização nas... Atividades prestadas e maior eficiência são chamados. Lista com 5 itens, clicável A. Autarquias, vírgula, que tem personalidade jurídica, ponto. Aí tem essa aqui, as opções aqui, autarquia, né? Clicável B. Aí você vai selecionar uma dessas opções... E, clicável fundações públicas, vírgula, que tem personalidade jurídica, ponto. D, clicável órgãos públicos, vírgula, que não tem personalidade jurídica, ponto. C, clicável fundações privadas, vírgula, que não tem personalidade jurídica, ponto. B, clicável autarquias, vírgula, A. Fora de lista, atividades prestadas e maior eficiência e intimidade de uma pessoa jurídica de direito público, vírgula, Matéria de organização administrativa, vírgula, centros de competência especializada dispostos na... Intimidade de uma pessoa jurídica de direito público, vírgula, com a intenção de garantir especialização nas... Atividades prestadas e maior eficiência são chamados. Lista com 5 itens, clicável A. Fora de lista, atividades prestadas e maior eficiência são chamados. Intimidade de uma pessoa jurídica de direito público, vírgula, com a intenção de garantir especialização nas... Atividades prestadas e maior eficiência são chamados. Lista com 5 itens, clicável A. Questãozinha meio complexa, vou ver aqui. Fora de lista, atividades prestadas e intimidade de uma pessoa de matéria de organização administrativa, vírgula, centros de competência especializada dispostos na... Intimidade de uma pessoa jurídica de direito público, vírgula, com a intenção de garantir especialização nas... Atividades prestadas e maior eficiência são chamados. Lista com 5 itens, clicável A. Altarquias, vírgula, que tem personalidade jurídica, ponto. É a letra A, acredito. Vamos ver se é certo. Aí depois você marcar e dar um ente em cima da questão. Antigamente tinha um botãozinho que ia sinalar e falava que você tinha marcado. Agora você dá um ente em cima do item que você quer, na letra A, por exemplo. Aí tem um botãozinho aqui, Resolver Questão. Você dá um Enter. Ah, cara, a letra D. Não, é C. Qual que eu errei? Vamos ver lá agora o que eu errei. Bom, comentário, professor. No caso, ele é um órgão público, né? Administrativo brasileiro, ponto. Quatro bloco de citação são centros de competência instituídos para o desempenho de funções estatais, vírgula, através de seus agentes, vírgula, cuja atuação é imputada a pessoa jurídica que pertencem, ponto. Fora de bloco de citação, três espaços em branco. Sem recuo, além disso, vírgula, os órgãos não têm vontade e própria, vírgula, tampouco personalidade jurídica, ponto. É o que nos diz. Eu e Lopes Mireles, abre parênteses, direito administrativo brasileiro, ponto. Quanto é dois, ponto. De forma aleatória, gente. Aí fala sobre o ataque. Verdade. É administração direta, não administração indireta, né? Eu vou pular, eu vou fechar aqui o comentário do professor, mas esse aqui, ó, é o comentário do professor. E eu vou pular para uma próxima questão. Eu estou navegando aqui com o certo, mas você poderia navegar com o shift B, B, né? Enfim, para ir pelos botões aqui. Vamos ver essa outra questão aqui. Essa aqui é a letra A, né? Beleza. Beleza. Aí vê resolução. Aí eu vou subir, eu vou lá em cima no comentário do professor. E aqui vai estar o comentário do professor, né? Ó, o independente. Beleza. Eu não vou, porque eu não vou passar toda a questão, vai demorar muito isso aqui. Então eu vou fechar aqui o comentário, né? Mas aí vocês podem ler aqui isso aqui. Podem, devem ler, né? O comentário do professor. E é totalmente acessível. Mais uma questão. Essa aqui também. Também são órgãos públicos. Então, né? Eu vou marcar aqui. Aí tem ver resolução, né? Lá em cima. Eu não vou mostrar a resolução. Mas é isso, gente. É assim, ó. É um... E tem mais coisas aqui. Porque isso aqui é só uma parte do site, né? Mas assim, tem muito mais conteúdo aqui. Você consegue... Eu vou entrar ali no fórum, ver se tem algum comentário ali no fórum. Fórum de discussão. Ó, aí aqui a galera interaja. As vezes não tem um comentário do professor. Tem algumas questões que vocês vão encontrar que não tem um comentário do professor. Mas vocês podem, né? Vir aqui no fórum. Geralmente o fórum sempre tem. E vocês vão encontrar aqui o comentário de outras pessoas. Que vão dirimir ali. O porquê a sua questão está certa ou errada. Entendeu? E suplementar o seu conteúdo aí com mais informações, né? Complementar, no caso. Mas é importante não confundir isso com a competência que alguns órgãos têm para representarem. Juízo afim defender os seus direitos institucionais, vírgula. Sendo tal característica chamada de capacidade judiciária, vírgula. Conforme a jurisprudência abaixo dois pontos. Lista com um itens bolinhas um ponto. Que é isso, gente. Tá aqui, né? A Câmara de Vereadores não possui PJ, vírgula. Apenas personalidade judiciária, vírgula. Somente. Podendo demandar juízo para defender os seus direitos institucionais. Gostei do comentário. Botão de alternão. Gostei do comentário. Aí tem gostei do comentário, não gostei do comentário. Aí eu vou fechar aqui. Se eu quisesse dar um S ali também. E tudo tem comando aqui. O bom é isso, né? Se eu desse um S também fecharia ali os comentários ali. O fórum, no caso. E é isso, gente. Essa era a minha apresentação hoje, né? Aqui do TecConcursos. Tem muito mais coisas aqui. Depois eu faço mais tutoriais aí. Mais demonstrações aqui da página, né? Não estou ganhando nada por isso aqui. Simplesmente para repassar o conhecimento e para mostrar que não fiquem fechados em nichos de informações aí como se fosse verdade absoluta, né? Vejam que existem coisas suplementares e que podem otimizar o estudo de vocês. Beleza? Enfim. E é isso. Eu acredito que segregar conhecimento ou colocar sua verdade como verdade absoluta sem deixar que outras pessoas falem, isso não é democracia. Isso é outra coisa. Beleza? Enfim. E é isso, gente. Eu acho que temos que ser democráticos, temos que aceitar o contraditório. Beleza? É isso aí. E fui! OBS 27, OBS 27.